Gente, venho para mais uma receitinha hoje. Vou fazer o que? O óleo de canela. Nossa, o shampoo de canela tá ficando tão bom. Depois eu mostro pra vocês. E o que eu resolvi? Pronto, ó, já coloquei uma colher de rícino e os cinco cravos aqui dentro. Ai, tem cabelo aqui. Não deu pra gravar porque o celular aqui morreu. Aí eu tive que arrumar aqui pra... Então, foi uma colher dessa cheia, dessa que eu uso pra pintar. Tem que ser de plástico, de rícino. Ó. Cinco cravinhas e dez pedacinhos de canela. Agora vou encher aqui tudo de óleo de coco. Essa vez. Tá meio assim que ele tava querendo congelar. Eu ainda esquentei ele. Pronto. Fecha. Pronto. Fechei, sacode. Ó, tá tudo aqui no fundo, tá vendo? Tá se misturando. Vou tirar depois a horária da hidrabil. Vou tirar depois essa etiqueta. Vou deixar ele 24 horas também, de novo, descansando, num lugar escuro, por 24 horas. E depois é só usar. Usar, passando só no couro cabeludo, massageando bem antes de lavar o cabelo. Então, você tem que usar no dia que você vai lavar, né? Aí o tempo, você sabe, o tempo que você quer deixar. Se você quer deixar 30 minutos ou 2 horas. Eu vou deixar 2 horas, né? Que eu já fico com 2 horas com óleo de coco. Ok. Ok. Então, amanhã eu mostro pra vocês como é que vai tá. Provavelmente vai tá meio... É... Cor de canela, né? Porque solta a cor. E amanhã eu uso. Porque amanhã eu vou lavar o cabelo. E também vou lavar com shampoo de canela. Não lavei hoje, que era dia, né? Porque eu lavei ele na sexta-feira e mudou o dia. Mas não interfere. Vou mostrar daqui a pouco pra vocês como que eu tô surpresa com essa canela. Gente, essa canela é óleo. Música 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 Música